Olá gente, estou aqui para gravar mais um vídeo do Correio. Eu tentei gravar ontem esse vídeo, mas uma máquina estava sem pilha e a outra sem bateria, então não deu certo. Eu vou tentar fazer um vídeo rápido, por quê? Porque começou um temporal agora há pouco, então vai estar um barulhão de chuva e o meu irmão está na sala tentando aprender a tocar violão. Ele ganhou um violão, acredito que de aniversário atrasado ou de Natal adiantado, então vai saber. Ele está lá arranhando o violão tentando tirar algum som, vamos ver o que vai dar. Primeira, hoje o vídeo 9.2 vai ter duas séries de três livros. A primeira é um pouco mais conhecida porque ela é até mais antiga, o primeiro livro já tem filme, que é o Christopher Paolini, que é a herança que tem como primeiro livro o Eragon, da Roku. Essa também é uma versão mais simples do livro. E eu gostei porque eles têm aqui escrito um pé. Então esse é o primeiro livro. O Christopher tem uma história interessante porque ele começou a escrever esse livro bem novinho e os pais dele ajudaram, foram com ele em várias escolas, feiras, para advogarem. Então o Eragon, no caso, foi o primeiro livro. E depois um fã, um leitor, mostrou o livro para uma editora, para um editor que trabalhava em uma editora, óbvio, né, lógico. E aí eles compraram os direitos e o livro foi editado e lançado pela editora. Eu mostrei para vocês o mapinha, uma das influências fortes dele é o Tolkien. O segundo é o Dest, esse é o segundo livro da série Herança. E o terceiro é o Breezing, não sei se eu vou conseguir falar o nome certo desse livro. Eu adoro esse aqui. É a minha capa preferida dos três, porque eu acho ele muito legal, dourado, com preto. Então, quando eu fizer a resenha de Eragon, provavelmente eu vou assistir o filme depois, porque eu fiz isso com a balconista e agora eu vou fazer isso com o Percy Jackson, ladrão de raios. Vou postar a resenha do Percy Jackson e depois eu vou fazer a resenha do filme. Eu tentei duas vezes assistir o Percy Jackson e ainda não consegui terminar. Primeira vez eu assisti uns 20 minutos e a segunda uns 40. Mas eu vou conseguir. A segunda série que eu vou mostrar para vocês é Millenium. É da Companhia de Letras e foi nessa que eu descobri que essas versões, as editoras, realmente são as edições econômicas do que essa que tem um selinho. Então, esse é o primeiro livro. Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu não vou tentar falar o nome desse autor, porque eu não vou conseguir. Steyl Larsson, talvez. Ele é austríaco. Ele é austríaco? Sueco? Ele morreu bem novo, com 50 anos e morreu com um ataque cardíaco. Tristíssimo, né? O segundo livro é A Menina que Brincava com Fogo. E o terceiro livro é A Rainha do Castelo de Ar. Esse aqui. Essa minha última compra é a do Submarino. Ela veio bastante estagada, assim, nos livros. Que veio uma caixa grande e eu comprei três coleções. Bom, vocês vão ver depois de todos os vídeos da série 9, né? Tem mais um 9.3. E não veio um livro da série que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Eu tentei entrar em contato com o Submarino. E a pessoa que me atendeu insistiu em dizer que troca eu queria fazer. Embora a maioria dos livros tenha vindo amassadas. Ou com o plástico todo rasgado. Esse aqui eu não sei se vai dar pra ver. Tem uma cola aqui. Eu só iria trocar os livros mesmo se o estrago fosse bem grande. Como não era o caso, eu tava pedindo pra que o Submarino me mandasse o livro. Um livro que faltava na outra coleção. Aí depois de ir, ele insistir em troca. Eu dizer que não era troca. Que faltava um produto. E aí a pessoa me dizendo a nota que tinha. Eu falava também. A minha nota também. Tá que o livro veio, mas o livro não veio na caixa. A única maneira de eu conseguir esse livro era mandando a caixa inteira de volta. Eu falei nem pensar. Porque o livro custa 10 reais. Eu não vou mandar a caixa inteira de volta. Então eu comprei esse livro. Na semana passada. Junto com... Eu vou falar. Muita gente me mandou recado. Obrigada. Que viram eu falando no outro vídeo de Memórias de uma Leixa. E aí entrou em promoção no Submarino. Um monte de gente me mandou recado. Obrigada. Eu consegui comprar Memórias de uma Leixa. Assim na promoção. E aí aproveitei. E comprei esse livro. Que faltou. Porque ele custava 10 reais. Eu não ia mandar uma caixa com 20 e pouco livros de volta pro Submarino. Por causa de um livro de 10 reais. Era bem mais simples. Mas agora eu fiquei um pouco antipática. Porque eu comecei comprando muito livro na Saraiva. Nunca tive problema com a Saraiva. Ele só demorava um pouco mais pra entregar. Aí mudei pro Submarino por causa do valor. E aí nas últimas compras os livros vieram lá empacotados. Amassados. E no caso essa caixa que eu comprei com esses livros. Os DVDs estavam lá embaixo. Os livros todos em cima alassando. Então eu vou dar um tempinho no Submarino. Vou ir aí de novo pra Saraiva. Ou pra FENAC. Ou pra Cultura. Ou não sei. Me sugiram livrarias. Porque a gente compra muito num gado. E as pessoas começam a ficar comodistas. As pessoas começam a mandar de qualquer jeito. Então aceito sugestões. Se vocês têm pra me dizer. Pro vídeo 9.2 é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa coleção Milênio. Eu não vi que eu me lembre agora em nenhum blog. Se alguém já fez resenha. Me manda o link. Porque eu comprei mais por curiosidade. Andressa, minha colega de trabalho. Tava lendo. E eu vi. Eu adorei a capa. E é uma coisa bem diferente. Então eu comprei mais por isso. Quem tiver já feito resenha deles. Mande o link. Ou quem já leu e não fez resenha ainda. Comente. Me conte o que achou. E a herança. Eu provavelmente vou ler Senhor dos Anéis. E depois eu vou ler a herança. Pra ver se tem bastante influência mesmo do Tolkien. Nos textos do Christopher Wilson. Mas esteticamente parecido. Por hoje é isso. Um beijo pra vocês. E até o vídeo 9.3. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?